Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Um dos maiores nomes da TV Globo, atriz Eva Wilma de 84 anos, confessa vício e surpreende a todos. Aos 84 anos, Eva Wilma revela vício exótico para sua idade. Preciso me policiar. Uma das mais conhecidas e longevas atrizes da TV brasileira, Eva Wilma estará de volta a terem em breve. Na próxima novela das 7, O Tempo Não Para, que estreia ainda este mês, no dia 31. A veterana, aliás, está super empolgada com a personagem. Diferente de tudo o que ela já fez na TV até hoje, estou empolgada. Quando eu li a sinopse, gostei de cara porque a ideia da trama é usada, avançada. Falar de um tema completamente novo, científico e com humor, por conta do horário, é muito difícil. Nós do elenco estamos curiosos para saber a reação do público. Eu acredito que as pessoas vão gostar, contou Eva Uol. Mesmo com 84 anos, Eva assumiu também estar ligada às redes sociais. Chego a enlouquecer. Preciso me policiar porque fico horas conversando, pesquisando e aprendendo com esse mundo digital. E disse que não acha que os atores veteranos sejam preteridos da TV hoje em dia. De jeito nenhum. Sempre há espaço para todos e no mundo inteiro é assim. Sou privilegiada de trabalhar com jovens e veteranos. Dividir a cena com bons atores. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.